Oi, meu nome é Adriana Bezerra, seja muito bem vinda a este cantinho que tá assim um pouco abandonado, mas a gente sempre aparece por aqui. Aqui eu compartilho o artesanato, eu faço você mesmo, reciclagem. E o meu objetivo é isso, compartilhar, inspirar outras pessoas, assim como eu sou inspirada a fazer. E o vídeo de hoje é sobre uma peça de artesanato, algo que eu tava parada, que eu não estava com o planejamento de fazer. Mas alguém comprou material e disse, você vai fazer pra mim. E aí eu fui obrigada a fazer esta peça. Brincadeira. Esta peça, ela é super simples. Foi um pouco difícil porque eu nunca tinha feito ela da maneira como eu vou fazer. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, quem sabe pode ajudar alguém, né? E eu quero agradecer a Lindalva, de Presidente Prudente. Ela é voluntária no Hospital de Esperança, onde o tratamento para o câncer. Ela assistiu um dos meus vídeos e disse que vai levar e vai produzir esse artesanato lá no hospital, onde ela é voluntária. Pra mim, o artesanato, além de ser uma fonte de renda, ele proporciona, sim, benefícios à saúde. E quero te agradecer. Além do artesanato ser um bem que você pode compartilhar e fazer uma renda e melhorar a sua saúde, você ainda tá fazendo mais. Você está proporcionando alguém que está com tratamento de uma doença tão assustadora. Que muito bonita sua ação. Fiquei muito feliz. É um canal super pequeno, tá um meio abandonado. Mas de vez em quando eu tô por aqui, eu solto alguma coisinha, logo porque eu tenho que trabalhar pra pagar minhas contas mensais. Vou até deixar aqui, eu sou consultora Natura, consultora de beleza em geral. Várias marcas nacionais. Eu vou deixar o link aqui. alguém que queira comprar, vou deixar meu link aqui embaixo. E é isso, gente. Vou tentar passar da melhor forma possível e espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Linha, tesoura e fita métrica na mão. Como eu não tenho uma fita métrica, eu dou o meu jeito. Como essa pessoa mora em outra cidade, o que eu pedi foi que ela me desse as medidas da cintura, medida do quadril. Logo porque eu não tenho também um manequim pra fazer essa peça, seria mais viável, ficaria mais facilitável pra mim, né? A primeira coisa que eu fiz foi observar a quantidade dos fios. A quantidade do fio é 120 metros aproximado. Como seria uma peça que ela deveria ser mais fechadinha, ficaria mais bonita, mais fechadinha, não ia ter fio suficiente. A primeira coisa que eu fiz foi tirar dois peças que vai dar largura da cintura, que vai ser o fio guia pra receber as outras peças da saia. Observando a foto, você vê que a peça lateral, ela vai mais trabalho. A trama vai descer até próximo ao joelho. Pra economizar nos fios e pra ver que esses fios descem mais, eu fiz o quê? Essa área que eu vou trabalhar mais, que o fio vai descer até próximo ao joelho, eu cortei ela maior. E a outra, eu cortei menores. Então, vai ser 15 peças de 3,15 metros, é a parte menor. E a parte maior, que eu vou trabalhar mais, vai ser 19 peças de 3,35 metros. Peguei o meu fio guia, dei um nó, e nesse nó é o indicativo que vai ser a lateral, o fechamento da lateral. Comecei utilizando, colocando, dando laço, as peças maiores, de 3,35 metros. Depois, venho finalizando com as peças menores, pra completar a circunferência. Como eu já falei, eu achei os fios, poucos fios, quando eu cortei peças, pra fazer toda a circunferência da cintura. O que eu fiz, além de dar um laço, eu fui e fiz um festonê de um lado e de um outro da peça, pra que a peça ficasse um pouco mais fechada. Agora, vamos completar a peça, colocando as peças menores, que é de 3,15 centímetro. Todos os fios já foram colocados, agora eu vou só organizar a peça, mas não esquecendo que eu tenho que deixar a largura exata da cintura dessa pessoa. Essa peça, ela não tem segredo. Comecei, iniciei, vai ser trabalho em toda a peça com o nó quadrado. A única diferença é que as primeiras cinco linhas, elas vão ser um pouco mais fechadas. Aí, depois, eu vou fazendo a abertura conforme a circunferência do quadril. Música Pra mim, continuar meu trabalho, ele não me dá muito trabalho, eu fui no Improvivus. Vesti aqui uma almofada, mas pode ser um travesseiro. Até então, cortei um papelão na medida que daria pra ser a cintura, pra ficar uma peça mais durinha pra trabalhar. Mas no travesseiro aqui, pra início, deu super certo. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim eu fui fazendo respeitando, respeitando aquela largura que eu falei desde o início, a largura da cintura. Por enquanto, não deram a cintura, faltava mais ou menos ainda uns quatro carreiras, pra poder começar a enlarguecer a peça. Aí, já tem as quatro, as cinco carreiras. Agora, já vou começar a fazer o nó mais aberto. E aí, já vou começar a fazer o nó mais aberto. Para facilitar o meu trabalho fazendo as tramas, eu coloquei aqui nesse papelão. Peguei o papelão e fiz a medida aqui do local da cintura e já terminei aqui a trama da largura da cintura. E agora, já comecei a fazer o ponto mais aberto, porque vai descendo a cintura, começa já o... Logo, logo, começa o quadril, né? E aí, já tem que ir abrindo, porque é mais largo, né? Aí, assim eu estou fazendo. Fazendo aqui. Comecei uma carreira, vou fazer outra. E ela vai ser assim. Ela vai terminar assim, pra ficar... Fiz o último ponto aqui. Vamos ver. Aí, agora eu comecei a fazer aqui o acabamento. Que é ela mais juntinha, ó. Tá? Junto com esta. Assim. Aí, agora, venho... Pego aqui, faço assim. Pronto. Finalizei aqui e encontrou aqui, ó. Ali é o centro. Vai pegar a lateral da perna. E aí, também, eu vou pôr a lateral da perna. E aí, eu vou fazer aqui. Fiz o mesmo tempo. E aí, eu vou fazer a lateral da perna. Amém. 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 Finalizada a peça, eu não vou acertar porque a pessoa vai experimentar, mora em outra cidade, e eu não sei se vai ficar, deixar para ela tirar, porque isso é super simples. A pessoa, quando ela experimentar, ela vai e corta o tamanho que ela acha necessário. Aqui, fiz o acabamento, coloquei essas duas bolinhas de madeira que eu tinha ali, esfera de madeira. Aqui é a lateral, não é a frente, é a lateral. Aliás, depende do jeito que a pessoa quiser vestir. Mas ela é para ficar no lado da perna. E esse aqui, eu vou virar ela aqui para você ver. Aqui, os nós na cintura é mais apertada, aqui eu foguei mais um pouco, porque é a parte do quadril com o bumbum. Então, requer mais espaço, né? O fio tem que ser mais espaçoso. E aqui, ela vai vestir assim, aqui, lateral. Como ela é uma peça bem alta, bem no umbigo, então, esse aqui é o lado da coxa, esse aqui é o lado da outra coxa. Por isso que eu coloquei esses fios aqui, maiores, foi 3,35 metros, sendo que esse daqui só é 3,15 metros. Porque ele vai ser usado mais. Vou trabalhar mais ponto nele, mas a trama vai ser trabalhada maior nele. Então, ele, olha, terminando aqui, ele ficou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, se você acha que pode ajudar outra pessoa, compartilhe, se inscreva. Isso faz com que o canal chegue a mais pessoa, ok? Fica meu abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri